Primeiro lugar, fundamentalmente, o colégio pelotense, o diretor do colégio pelotense, o Adinho, que o colégio pelotense é o colégio mais antigo, o colégio municipal mais antigo da América do Sul. Aí Pelotas também, olha que coisa, diz que eu estou... Pelotas é Pelotas. Exatamente. Aí ele chegou e falou assim, Giba, aqui é a chave da escola, você constrói todos os instrumentos aqui, ali é o anfiteatro da escola, vocês ensaiam a dança, e se você precisar de todas as peças para isso, Pelotas precisa disso. Luiz Eduardo Brod de Nogueira, e ele disse para mim, e depois para mim assim, e eu vou te apresentar uma professora de dança negra, que é a Maritza Ferreira, que é professora da escola, que ela vai coordenar, se tu quiser, a dança aqui do... Quando me apresentou a Maritza, que é a diretora do Odara. Então foi uma coisa, foi puxando a outra, então eu digo, está valendo. Então a gente foi preparando essa festa do Cabubu. E aí tinha que ter um nome, Cabubu, por que é Cabubu? Por que o nome? Eu digo, que nome vai ser isso aqui, os tambores de Pelotas... Eu digo, vou botar assim, eu vou botar um... Três nomes, assim, a primeira sílaba, de três... Cacaio, cá. O boto, bo. O bucha, bucha, cabubu. Fica o nome bonito e automaticamente, só para você explicar do porquê, você já conta a história, já fica cultural. Giba, e aí aconteceu o grande evento. Mas eu quero saber se continua existindo em Pelotas esse interesse pela orquestra dos tambores, pelo grupo de dança Odara, eles continuam trabalhando com isso? O Odara continua, mas o verdadeiro sonho, o verdadeiro objetivo ainda não foi alcançado. Porque a ideia era de que essa festa se transformasse num acontecimento institucional, que fosse um evento da cidade, assim como tem a Fena Doce, como tem o Festival de Gramado, o Festival do Cinema de Gramado, como tem várias festas, como tem o Octoberfest, como tem isso, teria o Cabubu. Essa era a intenção. Se não tivesse entrado a política no meio. Mas isso é coisa do prefeito. Vários prefeitos passaram por Pelotas e nem você interessou? Sim, sim. Não, mas é que... É melhor. A gente nem... Bom, mas tu vai desistir ou não? Não, não, não. Isso aí era... Nem que eu queira desistir eu não posso, porque isso aí é uma coisa concreta. Ela existe. Ela está latente. É que se fosse um vulcão adormecido, né? Ela está ali. Ela não apagou. A prova está que ela está no coração da cidade. Eu chego lá e falo, e o Cabubu, quando volta, quando volta, o Cabubu, quer dizer... Então, é só... É só as pessoas que detêm o poder, quer dizer, que detêm a... A... A caneta. A caneta. E entregar para nós. Porque eles dizem assim, olha, façam. Porque agora nós temos um tipo de administração que os caras não entregam. Eles querem fazer, mas eles não sabem fazer. Não sabem fazer. Escute, mas o Supapo, a partir disso, e do teu trabalho com o Supapo, pelo Brasil, ele está conhecido e usado fora daqui do Rio Grande. Tá. Na Bahia, o pessoal conhece. E... Eles não tinham. Tu apresentaste. É. Aí eles vêm buscar aqui. Eles compram aqui. Não, eu não sei se vocês estão comprando, se vocês estão fazendo, porque também não tem para vender aqui. Tem artesan... É feito assim, artesanalmente. Artesanalmente. Exatamente. Eu não sei se vocês estão fazendo. Mas tem... Inclusive, assim, esse tempo, ligaram para mim e disseram assim, você é verbete de dicionário. Porque tem o dicionário Banto do Brasil, que foi... foi subvencionado pelo Antônio Lá e tal, que é o do Ney Lopes. E disseram, você é verbete de dicionário. Ali está o supapo. E ali está a conta do supapo, instrumento, está de percussão do Rio Grande do Sul, Gilberto Amaro Nascimento e tal, introdutório de roupas. Quer dizer, ele está normal. Mas o que eu queria dizer assim, para ver como aqui, nós aqui do Rio Grande do Sul, nós estamos tão distantes das coisas brasileiras, que um tambor, um tambor, assim, parece uma coisa... Quer dizer, ela é uma coisa muito importante. Mas a gente fala... Na Bahia tem 300 mil tambores, né? E é normal. É natural, é natural. E aqui não é normal o tambor. Eu vi uma festa da música do Rio Grande do Sul, festa brasileira, de música brasileira, não tinha um tambor. Imagina no Brasil. Aí chegam os meus amigos franceses que chegaram aqui para o Porto Alegre e disseram assim, mas aqui não parece o Brasil, né, Diba? O cara, porque eles vêm com a mística do Brasil de fora, né? Aí eles vieram ver a festa da música e não tinha um tambor. A festa máxima da música aqui. Não tinha um tambor. É porque tu não estavas por perto, né, Diba? Não, eu... Não, tu estando por perto tem tambor e tu tá tocando. Sim, é. Mas aí o cara não tá nem montado o palco. Pois é, eu quero saber agora o que é que tu estás inventando atualmente. No próximo segmento vai se me contar, tá certo? Tá certo, tá bom. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o Diba Diba. O cara que ressuscitou o seu papo e que hoje é uma figura nacional. ou é internacional? Tu já andaste pra fora também, né? Não, eu sou nacional. Porque aqui eu vou no Uruguai e Argentina assim parece que é a casa da gente, né? Então, aí não é Uruguai. É, é tão incrível. Eu sempre... Eu vou no exterior. Eu digo, não, eu só vou no Uruguai e Argentina. Pô, mas... Mas é tão familiar. E como é que o teu toque é recebido na Argentina ou no Uruguai? Olha, no Uruguai foi uma coisa muito incrível. Eu fui até com o Raul Evangro, Chico Mestre, na festa do... Como é o nome da festa? Não é aquele de Porto Alegre, no Uruguai, em Montevidéu? É, como é? Porto Alegre, Montevidéu, Montevidéu e Porto Alegre. Olha, a memória da gente... A memória tá péssima. Bom, aí foi Chico... Foi uma festa lá maravilhosa, em La Paz. E foi para o Pedrinho Figueiredo, foi uma matéria, foi bonito. Então foi uma maravilhosa festa. E eu era o Chico Mestre de violão e eu disse papo assim, só nós dois, vai dar apresentação. Aí todo mundo aplaudiu, aplaudiu, aplaudiu. Olha, fizemos sucesso, tá bom, tá ótimo. Nós fomos descobrir que o sucesso foi tão grande que no mesmo dia ter chegado lá em Montevidéu, porque nós estávamos em La Paz, em Montevidéu, ia fazer uma apresentação, o músico cubano... Milanês? Pablo Milanês. E o pessoal do evento chegaram e disseram assim, porque eu já tinha me apresentado, já tinha encerrado a minha apresentação, chegaram para nós e disseram assim, vou pedir um favor para vocês. Vocês poderiam se apresentar amanhã novamente? Eu digo, por quê? Por causa que, para você atrair mais o público, por causa que vai ter um evento em Montevidéu, e para não esvaziar o evento... Eu digo, olha... Aí fizemos o evento, estava lotado de novo. Então foi ótimo, foi ótimo essa apresentação. Porque, e agora o Chico Mestre, que está morando aí em... Dona... Dona... Não é Dona Francisca. Tem Dona Francisca e Dona... E é o Chico Mestre? Chico Mestre é um violeiro, meu compadre, meu amigo, meu irmão, meu violeiro, assim que está... Gaúcho? Gaúcho, um grande músico, um grande músico. E está em Serafina Corrêa. Está em Serafina Corrêa agora, ele está fazendo milagres lá. E agora ele me ligou ontem e disse assim, estou voltando para Porto Alegre. Fiz o concurso dele e a minha mulher. Eu digo, olha, então vamos pegar a biola, pega o suporte, vamos andar por aí... Pois é, o que que tu andas fazendo atualmente? Não tenho te encontrado. É, bom, então esse projetinho que a gente fez agora aí, estamos aguardando também... Qual é o projetinho? Não, esse projeto maravilhoso... Que não é projetinho e não foste tu que fizeste. Não. Tu apenas... Participei. Concordaste em ser homenageado. Olha, com muita honra. E agora sim a gente está preparando, a minha produtora que é a MS2, a MS2 da Estanda Narciso, está preparando o 5-antenário. Ah, como é que vai ser? 5-antenário no 1-antenário. Então é uma ideia assim, mais ou menos, de convidar 50 artistas que de uma maneira ou outra a gente teve, se entrelaçou nessa caminhada toda, né? E dentro desse conjunto, criar uma interatividade com esses 50 artistas pelo Brasil afora, entende? Vamos ver como é que vai ser. Isso aí vai ser agora no segundo semestre de 2014. Porque agora já vem... Tem que ser depois da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo vai ser a mídia inteira em cima da Copa, né? Então a gente vai fazer isso depois. Então eu acho que vai ser um acontecimento muito bonito. Porque nós vamos pegar... Sob o pretexto do meu 5-antenário, nós vamos resgatar e juntar mais 50 outros grandes músicos, grandes artistas que eu tive a honra e o prazer de encontrar nessa estrada maravilhosa. Pois é, tu estás sempre envolvido com música e tu tens dado ênfase, inclusive, à música afro-descendente. Agora, como é a tua participação nos outros movimentos dos negros aqui no Rio Grande do Sul? Porque existem vários movimentos, né, amor? De integração, movimentos de... Os quilombolas... Exato. É que eu não divido muito. É que eu tenho dificuldade em dividir, né? Porque eu acho que a divisão, a divisão, muita divisão, né, ela serve mais para... Para dividir mesmo. E quanto mais a gente se dividir, mais enfraquece. É. Entende? Então, cada coisa... Eu não boto cor, eu boto a ideia e boto o sentimento. Quem está naquele movimento, ele não tem uma cor. Ele é multicolorido. Ele é um ser que está participando de alguma coisa. Não é? Porque aí fica muito melhor. Porque o momento que a gente diz assim, isso, aquilo, é 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 aquilo, a gente desconstitui. Porque fica assim, o nariz é isso, a boca é aquela, entende? Então, a gente junta tudo e fica a música. A música, ela é a música. A música brasileira, ela tem uma... Ela é brasileira, a música brasileira, ela já é a... Ela já é a... Ela já tem a forte... A música do Vila Lobos, do Carlos Gomes, do Radamé Zinhata, ali, todas essas... A música brasileira, toda ela, ela tem aquela... Ela tem essa... Ela tem esse compasso. Esse compasso africano. Isso aí é tão impressionante que todo mundo sabe disso. Todo o planeta Terra sabe disso. Houve, inclusive, tem uma época que... Teve a Orquestra do Severino Araújo. Sim. Há muito tempo. Há muito tempo. E aí o Valdez. É. Que se encontraram, as duas orquestras, trocaram as partituras. E a orquestra brasileira tocou exatamente igual como a Maldez. E a outra não conseguiu tocar igual. Por causa que quem sabe tocar samba sabe... É capaz de tocar qualquer ritmo do mundo. E a recíproca não é verdadeira. Sabia disso? E isso... Por isso que o samba é samba. Então, por isso que o Brasil tem esse tesouro. O Brasil é abençoado por Deus e bonito por natureza. É. Escute, mas o momento que tu usas o som e que o som me seduz, a gente... Tu não estás me seduzindo para as outras causas do movimento? Sim. Por exemplo, o som entra também na religião. Como é que o tambor é tocado na religião? Ou vocês não se misturam também? Se misturam... Aliás... Vocês que fazem música não se misturam com quem faz religião. Ao contrário. A música vem da religião. Antes da música tinha religião. Quer dizer, o samba... O tambor... É descendente.